E hoje é dia de rock aqui no canal Tardem Coelho e Perfumes. Bora pro vídeo! Olá rapaziada do canal Tardem Coelho, tudo bem com vocês? Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje falando de um perfume da Casa Natura. O Natura Paz e Humor, edição limitada do Rock in Rio. Antes de falar a respeito desse perfume, as nuances, pirâmide olfativa e tudo que eu sinto a respeito dessa fragrância, eu te convido a curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra ficar por dentro de quando os vídeos serão postados. Aproveita, passa lá no meu Instagram, vou deixar ele aqui anotado e também aqui nos comentários. Vou deixar fixado nos comentários, passa lá no meu Instagram, porque lá sempre tá rolando novidades. Tô falando de algumas marcas que participam conosco, que nos ajudam, falam de perfumes, perfumes que eu uso no dia a dia. Enfim, bastante conteúdo pra você que gosta de perfumaria. Tendo dito tudo isso, tendo feito tudo isso, bora pro vídeo! Bom galera, então sem maiores percas de tempo, como eu disse anteriormente, vamos falar hoje a respeito do Natura Paz e Humor, edição limitada do Rock in Rio. Rock in Rio é aquele mega evento que envolve artistas de todo mundo e que dura muitos dias lá no Rio de Janeiro. São eventos que vão de cedinho até tarde e você já sabe muito bem como é que funciona o Rock in Rio. Um evento que existe aí há anos e anos e anos e anos, se não me engano, vai completar 25 anos esse ano. A primeira edição, se não me engano, foi em 1985. E no ano de 2019, a Natura era uma das patrocinadoras oficiais e lançou aqui a edição comemorativa do Paz e Humor e também um perfume feminino, meu primeiro humor, edição Rock in Rio também. Todos eles nesse mesmo perfil, com essa embalagem cromada. Aqui nesse caso, com o tom de verde, aqui com o símbolo do Rock in Rio, deixa eu mostrar mais perto pra vocês. Com o símbolo do Rock in Rio, com a informação aqui, o nome do perfume Paz e Humor. Só lembrando que esse daqui é o mesmo perfume, Natura Paz e Humor, que foi escolhido pra essa edição comemorativa do Rock in Rio. E se tratando de um perfume que dura vários dias, tem música durante o dia, durante a noite, eu acho que a escolha da Natura por esse perfume aqui como perfume do evento, eu achei que foi muito acertada e muito válida. Talvez se a Natura escolhesse algum Natura essencial, não daria muito certo. Então vamos só aproveitar essa oportunidade e deixa eu mostrar pra vocês o frasco dessa fragrância. Como eu disse, ele tem esse frasco cromado, com as letras e o símbolo em verde. O nome do perfume aqui também em verde e todo o frasco cromado, tampa cromada. Só lembrando, não vou nem testar a tampa porque eu sei que ela não segura, não tem pressão nenhuma. Então não adianta sequer eu tentar testar porque eu vou mostrar pra vocês e pode ser que o perfume caia, o frasco caia e aí aconteça um acidente que a gente não quer que aconteça. Então não é legal você tentar pegar esse perfume pela tampa porque a tampa não segura bem, tá bom? No demais é um perfume excelente que eu vou falar um pouquinho pra vocês agora a respeito da pirâmide olfativa desse carinha. Esse carinha tem uma saída de tangerina, bergamota, laranja e flor de laranjeira. No coração ele tem jasmin, gerânio e lavanda. E na base dessa fragrância tem musk, cedro, sândalo e uma notinha que divide opiniões. Em alguns lugares aparece como baunilha, em outros lugares aparece como âmbar. Eu acredito que seja âmbar porque esse perfume tem um toque quente, tem um toque adocicado mais próximo do âmbar do que a respeito, um toque mais adocicado da baunilha, mais cremosinho da baunilha. Não faz parte dessa fragrância aqui. Esse perfume tem uma saída bem cortante, é um cítrico bem diferenciado, não tem nada de frutado. Não, é cítrico mesmo, bem cortante. Lembra até um... Sabe quando você espreme o limão com a mão? Aquele primeiro cheiro que vem do limão espremido com a mão é mais ou menos um pouquinho do que é a saída desse carinha aqui. Após uns 5 a 10 minutos você já começa a sentir a entrada de notas como jasmin, gerânio. Então já entra mais um floral, fica um pouquinho mais equilibrado, fresco e uma notinha de lavanda que dá uma sensação de bem estar. Um frescor bem gostoso, dá uma sensação de limpeza muito grande. Apesar da saída bem cortante, esse perfume ele se apresenta o tempo todo um perfume bem clean, bem limpo, bem gostoso. E ele vai repousar aí depois de uns 30 minutos numa notinha de sândalo bem cremosa, um cedo, uma base amadeirada que dá uma longevidade, dá até um toque mais sequinho na fragrância e dá uma longevidade legal. Você vai entender quando eu falar a respeito dessa performance. E também o musk, que é bem evidente aqui nessa fragrância. E como eu disse, eu sinto mais um adocicado de âmbar do que um adocicado de baunilha. Mas alguns lugares dão conta que essa nota é baunilha. Então não vamos entrar aí, estender muito essa discussão se é baunilha ou âmbar. O que vale é falar a respeito do perfume. É muito gostoso, eu acho um perfume muito indicado para uso no dia a dia. Acho um perfume que ele vai muito bem nesses dias quentes. Eu recebi esse perfume do pessoal da Sobre do Parfums, que é o primeiro berchó de perfumes do Brasil. Fizemos uma negociação e de uma maneira muito justa foi disponibilizado esse perfume para mim. Ele já estava ousado, porém estava bem cheio. Ele está bem cheio, não sei se vai dar para vocês ouvirem. Deixa eu botar aqui perto do microfone. Não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas mostra que esse perfume não está perto do fim. Ele está bem cheio, está para mais da metade. E trocamos lá o pessoal da Sobre do Parfums. Muito obrigado aí ao Washington, obrigado ao Marco, obrigado ao Paul, a todo mundo da Sobre do Parfums que tem cooperado demais com o nosso trabalho aqui no canal Tarny Coelho. Bom, eu fiz essa troca na terça e quando foi na quarta eu usei esse perfume o dia todo. E na quinta eu usei esse perfume o dia todo. Estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira. Então assim, quarta e quinta-feira para trazer esse perfume para vocês, hoje, no sábado, que é o dia que ele está sendo postado esse vídeo, eu usei ele nos dois dias inteiros. Então deu para saber bem e deu para me interar bem a respeito desse perfume. Durante esses dois dias, apliquei, reapliquei, senti, senti novamente, senti de novo, enterrei o nariz da pele em alguns momentos para sentir essa fragrância, para estudar todas essas nuances. E como eu disse, é um perfume muito fresco, um perfume muito, que se apresenta todo o tempo bem limpo, bem gostoso, uma sensação de bem-estar muito grande usando essa fragrância. que eu acho muito bom para trabalho, uso no dia a dia. Para quem trabalha na rua, esse perfume aqui em dias de calor é excelente, vai muito bem. Enfim, não tenho o que falar. Um perfume incrível, que vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como funciona o borrifador, tá? Sem problemas, bom borrifador. Borrifa pouco, muito, bastante, sai um bom suco, dá para ter um bom controle, se quiser borrifar pouco, se bem que aqui eu recomendo que você borrife bastante, porque ele é bem gostoso, ele fica bem fresquinho, bem gélido, logo na saída. E essa saída bem cortante, como eu disse, aquela sensação de estar espremendo um limão com as mãos, e depois ele já entra naquela sensação gostosa de limpeza, um gerânio mais herbal, um toque de lavanda. Enfim, perfume incrível, que vale muito a pena vocês conhecerem, beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho da performance, melhor dizendo, dessa fragrância. Bom, galera, se tratando de performance desse carinha aqui, esse carinha tem uma excelente performance, uma projeção abrangente em torno de uma hora, depois de uma hora ele vai ficando mais rente ao corpo, mas ainda é bem perceptível, completando aí uma hora e meia, uma hora e quarenta de projeção. E após isso ele vai fixar na pele em torno de oito horas, muito tranquilamente, em uma base bem gostosa, de sândalo, do cedro. Então assim, é um perfume bem potente, apesar da proposta fresca, cítrica, um perfume pro calor, ele é bem gostoso, bem potente, e assim, uma boa performance, que não te abandona fácil. Não é um perfume que, ao contrário de muitos perfumes frescos que tem por aí, que após cinco horas ele some, após seis horas ele some? Não, esse daqui depois de umas quatro horas, por mais que ele esteja bem rente à pele, ele ainda é perceptível, você ainda sabe que ele tá ali, numa base mais amadeirada, mas mesmo assim, com os toques de todas as notas que estão aqui, da base dessa fragrância, o âmbar, que dá pra sentir de maneira bem evidente, o sândalo, o cedro, tudo se comportando, e aparecendo ainda, aí, às quatro, cinco, seis horas, que esse perfume permanece na pele. É muito agradável, e vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Bom, galera, essa foi a resenha, a respeito do Natura Paz e Humor, essa edição especial, como eu disse, do Rock in Rio, acho que vale muito a pena vocês conhecerem, não só, se vocês não encontraram edição especial, mas o Natura Paz e Humor tradicional mesmo, é um perfume incrível, eu acho que pra quem precisa de um perfume pra dias quentes, perfume pra uso no dia a dia, pra trabalho, esse cara aqui, é uma grande pedida, beleza? Bom, se você não curtiu, lá no início, chegou o seu momento, curta agora, ajuda a gente nesse trabalho, se você não compartilhou, compartilha, se tem alguém que você conhece, que deseja saber um pouquinho mais a respeito dessa fragrância, ajude essa pessoa e também nos ajude, beleza? Bom, galera, eu agradeço demais a vocês que ficaram até aqui, um forte abraço e fiquem todos com Deus!